Bom pessoal do 100% motor, para tentar ver esse carro de frente desmontado, faltando metade dele aqui aparentemente Isso aqui é o método para poder desmontar parcialmente o motor Para resolver um problema de falta de manutenção desse carro Esse carro apareceu na piscina com uma queima de óleo muito grande Andando você quase não vê fumaça, mas para o carro, liga de novo, faz uma fumaça enorme no carro E a gente começou a procurar o problema, o carro tem 80 mil quilômetros Não deveria ter um desgaste tão grande com a quilometragem baixa dessa Baixa dessa, para os dias de hoje, é baixa E aí na hora que a gente achou que tinha problema com os respiros de óleo da tampa de válvula Porque o coletor de admissão estava cheio de óleo Quando removemos as tampas, a quantidade de borra que tinha dentro do motor Para quem não sabe, essa borra, basicamente ela é formada por falta de troca de óleo O óleo fica muito tempo dentro do motor E ele começa a acumular as impurezas Durante o ciclo dele de funcionamento tem muita impureza E essas impurezas vão depositando e vão formando junto com os vapores Formando, parece uma lama É uma lama preta de óleo que você, às vezes você passa com o dedo e o remove Como se estivesse brincando no barro no chão O problema é que isso entope algumas galerias de óleo O cara deu sorte porque ele parou com a reclamação da queima de óleo Mas se continuar andando com o carro assim, ele funde mesmo com óleo no carro Porque ele entope as galerias e o óleo não vai onde tem que ir Então a gente optou por remover os cabeçotes porque eles estavam em um estado deplorável Aí você imagina, muito provavelmente o antigo dono desse carro Não trocava óleo, só remontava, completava Vai no posto, o cara fala, tá faltando um pouquinho Ele põe óleo, ele não troca mais Porque ele liga o carro de manhã, o carro rolando e ele vai andando Essa economia que ele fez em não fazer a troca de óleo Porque hoje em dia não é caro fazer a troca de óleo nesses carros Ele vai gastar muito mais do que isso aqui E deu sorte que não ter quebrado o motor inteiro Porque senão ia ficar muito mais caro Então assim, pra eu ter acesso pra remover os cabeçotes pra desmontar o motor Eu tive que remover a frente do carro inteiro Para choque, proteção, radiador, acondicionado Pra poder chegar no motor E eu pensei até em tirar ele inteiro fora Mas pra tirar também eu tenho que desmontar tudo Então desmontei e tiramos no lugar Parece um carro que saiu em um desmanche Mas não é, é um carro novo que está sendo desmontado Pra recuperar infelizmente com falta de manutenção Fica a dica aí Sigam a recomendação do fabricante E uma ideia A gente tem um exemplo de um outro motor Que colocamos umas imagens pra vocês compararem Que tem a mesma quilometragem desse carro Esse é um Hyundai Santa Fé E o outro motor é um GM, um Chevrolet Tracker Esse aqui é um V6, aquele é um 4 cilindros, mas não importa Você vê a diferença de um carro que foi cuidado Aquele que teve a troca de óleo feita Qual a regularidade que tem que ter Não tem nenhuma marca de borro onde vai a corrente de comando na frente do motor E esse aqui está nessa situação deplorável Uma coisa que muita gente confunde, que tem que prestar atenção nos manuais Alguns fabricantes recomendam a troca de óleo do motor com 10 mil quilômetros Mas ele sempre tem uma ressalva Se usar o carro em condição severa, esse período de troca tem que ser reduzido E muita gente imagina, condição severa é ele ir pra pista, andar que nem um louco Não é, o uso do carro em trânsito, que é o que nós mais temos hoje É condição severa Porque ele trabalha só em marcha lenta Quando ele era um pouquinho, para, um pouquinho, para Isso é uma condição severa O cara que liga de manhã e trabalha 4, 5 quilômetros de casa E não dá nem tempo pra esquentar o motor Ele liga, chega lá e desliga E isso é condição severa Então o tempo de troca de óleo tem que ser reduzido Pra evitar a formação dessa borra Porque a gente pega aqui na oficina muitos casos de motores quebrados, de carros novos Grande maioria deles por falta de manutenção De não fazer a troca de óleo como deveria Então fica disso